E aí pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo e essa aqui é mais uma edição do Nerd News Drops, o seu programinha com as principais notícias do dia no Universo Geek. E hoje eu venho comentar uma declaração do diretor de Guardiões da Galáxia Vol. 2, James Gunn, que anunciou que a forma Baby Groot não será utilizada durante todo o segundo filme dos Guardiões da Galáxia. O Groot sim vai começar o filme como um bebê decorrente das ações do primeiro filme dos Guardiões da Galáxia e vai crescer ao longo dessa trama, ou seja, a gente vai acompanhar a sua transformação até chegar novamente lá no personagem que é dublado pelo Vin Diesel. Sim, pra quem não sabia, o Groot, que fala I am Groot, I am Groot, é dublado pelo ator Vin Diesel, bem conhecido também pelos brasileiros pela franquia Velozes e Furiosos. Segundo James Gunn, a ideia não era inicialmente que o Groot começasse como um bebê nesse filme. A ideia é que ele já começasse como a gente viu ele lá no primeiro filme dos Guardiões da Galáxia. Mas aí o James Gunn parou, pensou e disse Ei, peraí, isso é o que os fãs esperam que a gente vai fazer, então vamos dar a eles o contrário. E aí ele pensou em começar já com Baby Groot e ali sim mostrar o desenvolvimento do personagem durante a trama de Guardiões da Galáxia Vol. 2. E outro detalhe bem interessante que o diretor comentou foi sobre uma suposta invejinha do Chris Pratt, que é o ator que interpreta o Peter Quill no universo cinematográfico da Marvel, com relação ao Baby Groot. Porque quando o intérprete do Star-Lord pensou que aquele personagem com olhinhos brilhantes e todo fofinho seria utilizado durante toda a trama, o Chris Pratt simplesmente falou Caralho, ele vai roubar esse filme. Mas aí o James Gunn explicou qual era o conceito, que ele ia se transformar durante o filme e o Chris Pratt, claro, ficou um pouco mais aliviado. É lógico que o James Gunn falou tudo isso em tom de brincadeira, tá? Então não acreditem que o Chris Pratt realmente ficou morrendo de inveja do Groot, ok? Mas então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber notificação sempre que saírem vídeos novos aqui no Nerd News. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo até agora, um grande abraço e até já!